Eu também não vou falar. Filho, a mamãe te entende. A mamãe sabe falar contigo. Olha aqui. Levanta. Não vou, levanta. Cadê Mickey? Cadê Mickey? Ali, ó. Ai, deixa ele. Eu vou ver TV. Eu vou ligar um programa de culinária. Pra quê? Não sabe nem fritar um ovo, fazer um café, nem lavar um copo? Falou a prestativa da casa mesmo. Dá o controle aí. Olha aqui, Marraia. Tu também vai colocar no programa de esporte e não quer dizer que eu quero ver a novela. Quer ver a novela por causa de quê? Pra ficar depressiva? Pra ficar todo mundo bonito, todo mundo magro, todo mundo rico, hétero. Hétero não. Tem essa menina aí da novela das oito agora que não deixa mentir. E, aliás, não é porque a gente só tem gente feia que não pode ser o pessoal da novela bonito. Tá aí a Brit que não deixa mentir. Eu vou lá pra dentro ver Mickey. Tá sem sinal ainda, ó. Ai, Mickey. Não voltou o sinal. Ai, Mickey. Me dá o meu telefone agora. Ô, mãe, olha lá, o Mickey pegou meu serená e não quer me devolver. Você cresce, garota. Tudo tem que chamar a mamãe. Não sabe fazer nada sozinha sem chamar a mãe. Ai, é. Eu vou te dar o murrão, meu irmão. É, para. Como sai da frente? Se liga, se não. Se não, o quê? Se não, eu vou chamar a mãe. Ô, mãe. Ai, é. O Mickey tá querendo fugir. Ai, sei lá. Ai, quebrou tudo. Não, relaxa. Nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Olha que tu quebrou meu serená. Ô, Marraia, olha o que ele fez no meu serená. Tu acabou de quebrar, né, Marraia? Não. Vou cortar tua asa. Para de palhaçada doente. Tá um calor aqui dentro dessa cara. Ô, caralho. Aê, mas vai parar agora? Esse calor, essa catunda do Mickey, credo, eu vou ligar o ar. Quê? Tu quer te escurexar tua mão no teu braço? Porque se tu ligar o ar, tua mão vai sair. Olha aqui, mãe. Também pra quem tem ar-condicionado se a gente não pode ligar? E vai o que tu tem sério pro cinema inteligente? Mãe, agora que as coisas estão mais calmas, né, tem como ligar pra operadora, mãe? Faz voltar essa internet. Ligar pra operadora? Não sei. Atenção. Vão ligar para a operadora desde que, com causa e consequência, vocês consertem a cara do Mickey. Não! É? Não, não. Demorou muito tempo pra crescer isso aqui. É estilo, mãe. Estilo de quê? De largado ou de porco? Vai tirar essa barba, eu não gostei. Aliás, vai ter que tomar banho também. Não, eu tomo banho, mãe. Será que não vê? Nem eu nem a tua toalha, né? Porque há tempos, já que aquela toalha tá lá dentro, a gente vai fazer tudo, vai limpar, vai fazer o acirramento, vai acirrar, inclusive, o espelho pubiano, porque o desce tá muito grande, o capim. Lava as partes baixas, tá, filha? Ele não é criança, ele pode fazer isso sozinho, pelo amor de Deus. Eu posso dar um jeito no visu. Ah, então vai. Dá um jeito no visu. Vai, doente! Vai! Tá bom! Para de chamar ele de doente, ele não é doente! Ele tá passando por um momento difícil! Mania, você tá falando que o irmão é doente! Gosto disso, não gosto? Chega já, me dá uma coceira nesse mamilo. E esse despeito também tá caído, que dá raiva! Boa tarde. Alô, oi, tudo bem? É da Operadora Cat? É... Bem-vindo à central de atendimento da sua Operadora Cat. Tá, da Operadora Cat. É como previa. Um, se quiser adquirir o nosso Plano Mega... Não, eu não quero, eu não quero digitar nada, porque eu não quero adquirir plano nenhum. Eu quero, na verdade, só voltar à internet aqui da minha residência, faz favor. Dois, se quiser adquirir o nosso Plano Mega Alpha Gold... Eu não quero, eu não quero Plano Alpha, Beta, Mega, Gama, eu não quero. Eu quero só voltar com a internet, tu entendeu? Ignorando isso. Seis, se quiser fazer uma recarga Não quero fazer absolutamente nada. Eu só quero que volte a minha internet pra minha casa. É um caso de vida ou morte do meu filho Mick Jagger. Vira noite. 4, 9, 7. Se quiser fazer uma escova de chocolate. 4, 9, 7. Mãe, 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 mãe! Olha como ficou o Mick. Mãe! 5, 9, 9. 5, 9, 10. Ah, não. Ai, que filho mais lindo ficou. A coisa mais fofa da mãe. Cadê o papá? Pronto, mãe. Já fiz o que a senhora pediu. Cadê a internet? Eu tô esperando aqui a moça que tava aqui falando comigo. Ela, oi, olha aqui, o meu filho já voltou. Tá perguntando pela internet. Alô, alô, alô. Eu não tô conseguindo falar. Oi. Não, não começa com o teatro de novo, não. Pelo amor de Deus, filho. Ô, mãe, peraí. Cara, de que eu acho que isso daí não é teatro dele, não, hein? Sabe que aí você tá tendo um risco de ansiedade. Eu tenho isso direto. Acho que eu vou vomitar. Ah, eu também não vou vomitar. Eu vou vomitar. Não, não vai vomitar. Ninguém na minha sala não vai vomitar, não. Oi, oi. Oi, fala, menina. 5, 3, 4, para falar com um de nossos atendentes. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Só digita aí o 534 que eu tô vendo tudo dois. Pra lá. Alô. Alô. Assim, presta atenção, mano. Que tu não resolveu o problema agora, cara. Eu vou descer essa favela aí. Onde tá uma voadrão na tua cara, tá ligado, mano? Tá ligado, truta? E você vai se ferrar muito grande, tá? Não, tá sussa. Não, tô sussa. Tá sussa? Tá bom, tá ligado? Tá bom. Beijo. Gostei, hein? Coleto. Ó, Patu, ó. Que foda, gente. Botou no lugar dela. Tá certo. Ai, tá certo. Ai, gente. Campainha, loucura. Graças a Deus, vou contar a campainha. Oi. Ó, Patu, tá bom? Olha lá, funcionou, Abigail. Eu vou te contratar pra você dar uma palavrinha com os meus crushes que vivem furando comigo. Tá. Ai, oi, que bom que vocês chegaram. Oi, queridos, tudo bom? Tudo bem. O cabeceio aí. É, vocês querem água? Apesar de eu não merecer, eu posso dar. É verdade que são homossexuais. O que é isso, Maico? Ai, eu acho que eu achei isso tão bonitinho. Só porque é bonitinho e é gay? Não, não é isso, Marraia. O que eu acho um desperdício? Não é um desperdício pra quem sou. Se for pra você, né, Flor? Nessa vida, nada se perde. Tudo se rearela. Ai, Maico, também tu acha que todo mundo é gay. O que tu acha que eles são gay? A gente sente no cheiro, Brito. Nossa, mas que cabo grande. Né, moço? Ele funciona ou é? Só tem tamanho mesmo? Claro que funciona. Quer de quê? Que ele é comprido, né? E vem cá, onde é que vocês vão enfiar? No buraco na televisão? Isso, isso, isso. Ah, moço, me explica que eu sou tão curioso. Esse buraco, ele tem que ser um buraco grande ou serve um buraquinho mais pequenininho? Deixei de ser ignorante. Quer de quê? Que olha o tamanho do negocinho. O buraco tem que ser pequeno. Ô, moço, quer de quê? Conta, assim, pra uma base de quanto tem esse fio aí? É com o que é demais. Eu quero saber por quê. Você acha que vai ter algum interesse dele na tua parte? Não, né? Então, aí você aprende. Agora, um sistema de vitávulos. Pronto, senhora. A internet tá ok. Ai, muito meu, graças. Eu vou levar vocês até a ponta. Não precisa, pode deixar que eu levo. Por favor, vai. Por favor. Ô, Maico, quer de que eu faço questão que eu vou levar. Tá, 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 linda. Ô, tem coisa aqui. Vai buscar um copinho d'água pra eles, fofa. Mas eles já beberam água. Mas eles estão morrendo de sede. Ai, por favor. Você tem whats, não, pra gente falar dos trabalhos futuros? Não fala. Ué, Maico, cadê os homens? Já foram, já. Caraca, Maico, quer de pé de água e vou embora, mas eu tô cato. Ah, o sinal já voltou, hein? Ai, mentira. Ai, que bom, Glória. Vida! Vida! Ai. Ai, tadinho. Meu Deus. Mas olha que louco. O Mic Mic saiu. Ah, chegou aqui uma mensagem. Aqui, brispe, é só. Eu te amo. Eu apliquei o fó pessoalmente, ao vivo. Caramba, fala do jeito que quer. Sabe, vamos respeitar a diferença. Se fosse você pra falar, eu te amo, mãe, como é que seria? Eu te amo, mãe. Se fosse o Maico, seria, ai, eu te amo, mãe. Ai, se fosse a Brita, ia com a burca na frente pra não se assustar. Eu te amo, mãe. Caramba, fala do jeito que quer. Porque as pessoas, elas é o que elas é. O que só deixa de ser, elas é nada. Elas é o que? O buraco negro, a Via Láctea. Graça. Oi. Que declaração linda de amor. Achou? Eu tô até arrepiado. Olha aqui, que coisa linda que você tá linda. Coisa arrepia, que eu não falei pra tu, falei pros meus filhos. Então você vai ter que repetir, porque ninguém prestou atenção. Ah, não vão prestar atenção no que eu tô falando? Eu vou cancelar a internet. É mais fácil eles te dão em apartamento do que cancelar a tua internet. Ah, é? É o que eu faço? Eu tenho mão, consigo dedos, e tem um cabo ali. Eu faço fazer assim, ó. Tch, tum. Desconectou. Aí eu quero ver. Eu concordo com a senhora. Eu acho que a gente tem mesmo que botar a mão na consciência e ficar assim um pouco mais... Coeso, é a palavra. Mas não quero que fale disso agora, porque agora eu quero ver a novela. Ah, agora eu vi a novela. Não tem mais a socialização aqui com a família. Acabou. Como não, Marraio? Não, como não? A novela é uma possibilidade de você socializar com a sua própria família. Principalmente uma novela dessas, que é uma novela família. Mas o papaizinho também vai poder ver? Eu quero ver todos os capítulos inteirinhos. Podemos, eu só queria saber se o teu cabo da Cat é... Viu o metal? Viu o metal. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá pro quarto, entendeu? Porque é a conexão lá do quarto. Ela é bem poderosa. Cara, tira a mão do meu espeito na frente das crianças. Deve ser uma piece de reátil e... É verdade. Muita mão do grupo, vocês,BRAR, Muita mão do grupo, eles,BRAR, E aí Obrigado.